Nossa parada agora é em um espaço de Curitiba dedicado à arte da escultura. O Memorial Paranista, no Parque São Lourenço, o local onde o visitante pode apreciar belas peças e ver como as estátuas e obras que ocupam as praças da cidade são feitas. No Memorial Paranista, em Curitiba, belíssimas esculturas mostram a grandeza da produção artística do Paraná. A história do espaço, inaugurado em 1998, é dividida com a produção das obras que ocupam a cidade. Em um belíssimo jardim, as esculturas chamam a atenção. A Desirê é a diretora do local e conta como a área é importante. Ele é a nossa cultura, porque os símbolos do espaço no Movimento Paranista é o nosso pinhão, é a nossa araucária, é o João Turim, é o Lange de Morretes com a sua rosácea. Então, ele representa para o povo paranaense, para a nossa cidade, ele é um ganho artístico. Então, assim, são temas muito relevantes, não só para a nossa cidade, não só para o nosso estado, mas para o país inteiro. Do lado de dentro, é possível conhecer um outro ponto do espaço. No ateliê, com a mão na massa, escultores ajudam a preservar a arte produzida por grandes nomes. Um deles é o João Turim, paranaense responsável pela criação de peças expostas no Memorial. Ali, os artistas também produzem suas próprias peças. No período de três anos, o ateliê de escultura produziu 21 peças e realizou 23 reparos e manutenções. O que passa por aqui é apenas um pedaço da história da cultura paranaense. O Edson cuida de obras expostas pela capital paranaense e que precisam de reparo. Para ele, ser escultor e cuidar da memória da cultura é algo gratificante. Além da produção de coisas, esculturas inéditas, nós trabalhamos também na parte de conservação de todo o imobiliário escultórico da cidade. Então, o ateliê tem essa função, esse papel também de guardar, de salvaguardar todo o acervo artístico e escultórico da cidade. O Rafael é escultor e responsável por algumas peças instaladas na cidade de Curitiba, como as esculturas da primeira engenheira negra do Brasil, Enedina Alves Marques, e a do jogador, Barsínio Sicupira. A gente tem condições aqui dentro desse espaço de fazer a obra desde a concepção até a instalação final. Toda ela é feita e manufaturada aqui dentro. Então, a gente tem uma estrutura de física e de aparelhos aqui que permitem fazer todo esse processo. Em três anos, o Memorial Paranista recebeu mais de 170 mil visitantes, muitos deles crianças que estão na rede municipal de ensino. Elas têm a possibilidade de serem escultoras por um dia. Uma oportunidade única para o aprendizado, como avalia a professora Andréia. Muitos não têm o contato, o acesso a museus e locais diferenciados. Então, primeiro para o conhecimento e segundo a exploração, porque é uma turminha que gosta bastante de realizar atividade com parte artística no CEMEI. Então, aqui é uma oportunidade para eles estarem conhecendo um pouquinho mais como funciona. O que você está fazendo aqui hoje? Conhecendo obras diferentes e de onças. E elas são feitas de quê? De metal.